Silvio Santos, uma lenda na televisão brasileira neste canal, dedicado à homenagem de uma figura icônica, celebramos a trajetória e a importância de Silvio Santos na televisão brasileira. Desde os primórdios da TV até os dias atuais, Silvio Santos tem sido uma presença marcante, conquistando o coração de milhões de telespectadores ao longo das décadas. Empresário, apresentador e showman, Silvio Santos revolucionou o entretenimento televisivo no Brasil, levando à tela um estilo único de comunicação, humor e interação com o público. Seus programas foram e continuam sendo um sucesso, mantendo-se como referência em variedades, game shows e programas de auditório. Além de sua carreira na televisão, Silvio Santos é conhecido por seu carisma, generosidade e espírito empreendedor, tendo construído um império midiático admirável. Sua influência e dedicação ao meio televisivo são inegáveis, moldando a cultura popular brasileira e criando uma legião de fãs apaixonados. Portanto, é com imenso respeito e admiração que prestamos homenagem a Silvio Santos neste espaço. Convidamos todos os espectadores a se unirem a nós para celebrar a trajetória desse ícone da televisão brasileira, relembrar seus momentos memoráveis e aprender com sua dedicação ao entretenimento. Ao público, sejam bem-vindos e divirtam-se, pois aqui reverenciamos a história e o legado de Silvio Santos, um verdadeiro ícone da TV brasileira.